Fala aí pessoal, aqui quem fala é o King 3D pra vocês mais um desafio que eu mando dessa vez foi o Felipe T.W. e ele pediu pra construir uma casa aqui do nosso querido Mario Odisseia No último vídeo a gente fez uma rua, né? E dessa vez ia ser uma casa específica, entende? Tem uma diferença porque o resto das casas não eram o principal, entendeu? Era fazer uma rua que ficasse bonita e dessa vez a gente vai fazer a casa, né? Eu acho que eu não vou conseguir pegar uma porta, a menos que eu não vá pra frente, tá? Eu não posso ir pra frente nem pra trás, então eu vou virar aqui a porta Já era, já era Já era, meus amigos Olha isso, mano Jair Tá Eu não vou conseguir pegar a porta Pelo que eu tô vendo Que isso, mano? Que movimento específico Ah, calma, 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 calma Ah, 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 ah casa, moleque. Entendeu? Hoje, vocês vão pra psicóloga, galera? Gostaria de saber. Se você quiser participar desse quadro, tá, galera? Você pode mandar seu desafio aí nos comentários. E eu irei aceitar e fazer o que você pedir aqui no Mário Odisseia. Me siga nessa Odisseia maluca. Me seguindo no Twitter, que é King64. Me seguindo no Instagram, que é King, underline, 64. Underline, underline. Me seguindo no Facebook, que é Eric Dasha. E me seguindo aqui no YouTube também. Que é esse canal que vocês estão vendo. King164. Você é um babaca. Não chamei você de babaca. Entendeu? A casa vai ser feita de árvores. não. 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 Não, meu amigo. Perdi a casa. É isso. Perdi a casa. O Felipe T.W. Será que dá pra virar a janela? Acho que não. Ah, calma, 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 calma. Vamos pra uma porta que não seja uma porta que não seja uma porta de teleporte. Essa porta daqui não é de teleporte. Olha isso, mano. Uau. Que louco. Como é que eu desço agora? Vai ter que ser uma porta aqui debaixo mesmo. Quer saber? Essa daqui é do gelo. É. A porta se abriu. Uau. Colocar ela aqui. Essa daqui pode ser um pouco ruim pra essas construções. Porque você não pode mexer a porta. Que ela já se quebra. Ela já se abre. Então você tem que pegar portas bem específicas. Olha que bonito, hein. Essa é a nossa casa. Não, a casa não tá pronta ainda, mas... Eu não sei o que usar de parede. O que que eu uso de parede nesse caso? O que que vocês recomendam? Óbvio que eu não vou ver, mas eu quero saber. Porque vai que meu próximo desafio é algo parecido. Já seis. Vou usar uma porta. Ah não, essa porta voa. Tinha me esquecido. Fica aí, porta. Beleza. Ah não, Mário. Mano, o Mário tá se escorando na porta. Obviamente você não pode abrir a porta. Porque você, obviamente, é incapaz. Cadê meu chapéu? E agora? O que que eu uso de pão? Mano, esse desafio foi mais difícil que o de Maria Clara. Não tem o que usar. Tem alguma coisa aqui? Até onde eu não sei, não. Tem um buu, eu quero virar o buu. Ah, mano, eu nunca consigo virar esse buu. Velho. T.W. Esse desafio é difícil demais, mano. Não dá pra fazer uma casa. Ah, calma, calma, calma. Uma luz desceu sobre minha cabeça naquela hora. Vou fazer dentro de alguma fase. Qual fase que tem porta? Ui, eu sou um fantasma. Que fase que tem porta? Acho que eu sei uma fase que tem uma coisa que eu posso usar. Não. Porta não tem, mas vou fazer a casa. Eu consigo virar isso? Não. Não. Não consigo, que louco. Tá, então beleza. A gente consegue virar isso, né? Isso a gente consegue. Sim, óbvio. Beleza, então. Onde eu construo essa casinha? Beleza, Creuza? Beleza, Merinda? O que é isso? Galera, se eu não escolhi seu comentário e esse vídeo não é do seu comentário, não se preocupa. Eu vou escolher. Ele não está aqui por um simples motivo. Eu estou gravando esse vídeo logo depois que eu terminei de gravar o outro. Então, para você pode estar saindo o quê? Duas horas. Um dia depois. Mas eu estou gravando isso depois de ter gravado o outro, tá? Então, não fica tipo... Mano, eu odeio que esse negócio buga. Buga um botão bom, não. Buga... Nem para bugar um botão inútil assim. Tipo esse. Aê, moleque. Olha que casa bonita. Casa linda. Você passa aqui pela porta. Calma. Não está pronto ainda, mas... Eu já vou dar aquela salvadinha, né? Só para se prevenir. Porque agora, nessa parte específica, eu tenho muita chance de morrer. Olha isso, velho. Falei? Falei que podia estar merda? Beleza, Kriuz. Eu não consigo virar isso. Olha isso. Que merda. Eu consigo... Eu consigo virar esse negócio do Bowser? Eu consigo, moleque. Calma, deixa eu abrir espaço aqui para passar. Abre espaço aí, por favor, meus amigos. Meus amigos de Convrades. Passa aí. Isso. Ah, não dá para fazer nada com isso. Só dá para entortar e deixar assim. Fica muito melhor. Tira essa cara feia do Bowser. Ainda deixa ele. Aí vai alguém e fala. Eu acho o Bowser atraente. Vai se tratar. É isso que o Google manda você fazer. Quando eu falo. Quando eu preciso. Eu acho o Bowser atraente. Eu descobri que esse fogo não queima. E que essa pia... Ela mexe. Calma, 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 calma. É isso, mano. Em vez de eu virar o negócio que eu quero, não. Eu viro o fogo. Desisto de botar aquilo na casa. Não, mano, 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 mano. Ah, não, velho. Bugou de novo, mano. Eu estou com o outro no ouvido. Não. Nem tinha percebido que tinha caído. Beuleuza, então. Eu consigo virar isso? Consigo. Ah, não. Virei o fogo, velho. Não queria fazer isso. O que é uso de paredes? O que é uso de paredes? Já sei. Vou usar meu primo. Vai virar um olho. O olho vai ser a parede ideal. A parede vai ser construída de várias matérias orgânicas e inorgânicas. Para ficar da estabilidade perfeita. O olho é imprevisível. Ao contrário de outros elementos que nós usamos nos episódios passados. Eu não quero usar o cap, demônio. Mano, eu não quero usar o cap. Mano, eu não quero.